O amor que prometeu, já era novo e se acabou Por isso, toda chica, dentro e dentro dessa roda Que vou mais subir bonito A carinha do divino, poca ouro, amarelinho Pocadão, poca 3, poca 4, poca 5 Diga a Deus e passe em margem Pocadão, poca 5, poca 5 Pocadão, poca 5, poca 5, poca 5 Pocadão, poca 5, 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 poca Ixi, vai derrubar Ih, vai cair, vai cair, vai cair Ih, vai cair em cima do Kenzo Ixi, Maria Volta, eita Ih, vai cair Cuidadão, vai cair, vai cair assim Eita, não é É, caiu já